Nesta semana, o planeta celebrou o Dia Mundial da África. A Organização das Nações Unidas instituiu o 25 de maio como o Dia da África, porque foi nessa data, há 53 anos, que foi criada a Organização de Unidade Africana, com o objetivo de libertar o continente do colonialismo e da segregação racial. Na história das relações exteriores do Brasil, os países da África foram ignorados durante séculos, até os anos 1960. Mas só ganharam atenção mesmo a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, com José Serra no Itamaraty, esta aproximação está seriamente ameaçada de regredir ao século passado. Confira na reportagem de João Miyagi. Na história das relações exteriores do Brasil, os países da África foram ignorados durante séculos. Só começaram a merecer a atenção a partir dos anos 1960. Se a gente pensa, por exemplo, no século XIX, a gente vê um Brasil extremamente voltado para a Europa, em todos os sentidos. Não só na sua política externa, mas o que a gente consome de bens culturais é europeu. Então, tanto é que a gente traz para o Brasil de breia, a gente traz arte francesa, arquitetura francesa. A gente não se volta para a África no século XIX e a gente não vai se voltar para a África até pelo menos os anos 60 do século XX. A professora de política internacional conta que nos anos 1980 e 90, o Brasil voltou a se distanciar da África. Foi só a partir do governo Lula, nos anos 2000, que nos reaproximamos dos africanos, com a abertura de 19 embaixadas e quase 40 visitas presidenciais. Além dos interesses comerciais, houve outras formas de intercâmbio. O Brasil ajudou vários países africanos a implantarem programas de combate à fome. No aspecto cultural, houve uma aproximação tão necessária para a identidade dos afrodescendentes que formam a maioria da população brasileira. Porque esse tipo de cultura não era valorizada. Então, claro que a gente tem aí muito caminho a percorrer, para treinar, para incentivar estudos. Eu fiz mestrado e doutorado e também não tive praticamente ensino sobre a África. Nem no nível da graduação, nem no nível do ensino médio, nem no mestrado, nem no doutorado do Brasil. Entretanto, o governo provisório de Michel Temer pode mudar tudo. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu uma análise sobre a utilidade e o custo das embaixadas abertas na África nas gestões Lula e Dilma. E indicou que algumas podem até ser fechadas. O que, para a professora Surreila Kalil, é um erro. A África é importante por tudo que a gente já colocou aqui, tanto culturalmente para o Brasil, quanto estrategicamente, em termos políticos e em termos econômicos. As embaixadas na África, se a gente for pensar em termos orçamentários, que é como eles gostam de defender essa pauta, são as embaixadas que gastam menos. Então, em termos orçamentários, não faz sentido fechar as embaixadas na África. A professora explica que países como o Índia e China consideram a África uma região economicamente estratégica. Por isso, investem pesado no continente. O Brasil também seguia esse caminho. A Fiesp estava super interessada, fazendo, então, como que eu posso dizer, rodadas de negociações com o Instituto Lula, há um ano e meio atrás. E aí eu não posso deixar de falar que isso foi antes do Pato. Então, antes do Pato, antes de toda essa nova, digamos, cara que a Fiesp teve, a Fiesp foi uma das organizações que lucraram com essa aproximação. Nossa questão inicial, pensando que a África é considerada no sistema internacional o último bastião, a última fronteira, e que os países de diferentes regiões do mundo têm investido pesado no continente africano, ao meu ver, esse investimento brasileiro é o investimento correto. Apostar, então, na aproximação com a África é uma aproximação correta.